Empresários em Destaque. Oferecimento Euroconte Negócios Imobiliários. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias. Para entrar em contato conosco ou mesmo para anunciar no programa, acesse-nos pelo endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. O programa Empresários em Destaque continua discutindo o coronavírus. Então, peço para que você que nos acompanhe, se puder compartilhar essa entrevista para que o maior número de pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Hoje, nós convidamos o jornalista Beto Silva para discutir a fake news em tempos de pandemia, a quem eu quero agradecer e desejar. Beto, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, internautas. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade desse bate-papo. Maravilha. Aliás, eu quero também dizer aqui, convidá-los, você que nos acompanha, se desejar encaminhar uma pergunta para o nosso convidado durante a nossa transmissão, fique absolutamente à vontade. Beto, eu quero começar aqui de uma forma muito didática a nossa conversa, até para que o internauta que nos acompanha, ele possa também se contextualizar do assunto que nós estamos conversando e que realmente é muito pertinente nesses tempos de pandemia. Eu queria primeiro que você começasse conceituando a fake news e como a fake news pode impactar na vida do cidadão. Bem, Anderson, no Brasil, a fake news não é tão recente, não surgiu agora com esse episódio trágico do coronavírus. A gente teve a primeira experiência mais enfática do fake news quando das eleições, das últimas eleições presidenciais. De 2018. Isso. Que a gente vivenciou e percebeu que era um mal que se aproximava. Nós, de comunicação, a gente percebeu que era uma coisa que veio, infelizmente, que vai ficar por um bom tempo, por conta também do acesso das pessoas às redes sociais. Mas só que nos Estados Unidos, eu fiz uma breve pesquisa e a fake news começou, impactou de verdade nas eleições presidenciais lá em 2016, quando a Hillary Clinton foi fuzilada com uma avalanche de fake news. E, assim, uma coisa interessante da fake news é que ela não quer, a pessoa que propaga essa notícia, ela não quer que seja verdade. Ela quer criar dúvida. Então, ela quer atrapalhar um processo. Por isso que ela tem peso nas eleições. Numa disputa acirrada entre dois ou três candidatos, o fake news vem para, não para que aquele fato seja, que é mentira, seja verdade, mas que se crie uma dúvida. E que o eleitorado passe a ter um outro comportamento, que tende a ser para aquele candidato que está ou produzindo a fake news, porque a fake news é uma produção, uma linha de produção, ou aquele que está no páreo, que não seja o atingido pela fake news. Ô, Beto, eu queria ouvir um pouco você falar. Você acha que a fake news é um tipo de notícia que ela é facilmente compreendida pela grande maioria do público? Não. Principalmente em países em que, infelizmente, o Brasil não é assim, porque eu, como jornalista, eu falo que o Brasil tem grandes órgãos de imprensa e o que sustenta isso. Mas num país, por exemplo, que as pessoas utilizam só as redes sociais como informação, isso é prejudicial. Eu creio no discernimento. Lógico que no Brasil tem muitas pessoas que não têm acesso ou não querem ter acesso a veículos de comunicação. Preferem o Facebook para se informar. É onde a fake news se propaga como uma peste, né? Porque a pessoa recebe aquilo, lê, não assimila de onde veio e passa para frente. Eu quero aproveitar, Beto, essa na sua fala, porém, antes eu quero dizer aqui que essa entrevista, todas as medidas de segurança em relação ao convidado foram tomadas e antes também, todos os cuidados antes de entrarmos no estúdio também foram tomados. Então, quero já deixar isso claro para que o nosso internauta não tenha dúvida em relação a essas questões que a gente tanto batalha, né? Para que seja preservado, para que a saúde das pessoas e da coletividade seja aí preservada nesse tempo de pandemia. Mas eu quero voltar, Beto, nessa questão que você acaba de colocar. Tirando, não tirando, né? Aproveitando do contexto das eleições de 2018, mas trazendo para a atualidade, que é uma fala do Atila Yamarino, que é um biólogo que esteve recentemente no Roda Viva, no TV Cultura, e fez, inclusive eu anotei aqui, que eu quero que você comente esta fala do Yatla Yamarino, que ela segue diretamente na direção dessa questão que você acaba de colocar. Ele diz assim, ó, Eu coloco as redes sociais hoje como um ótimo lugar para me relacionar, mas um péssimo lugar para me informar. Sim, rede social não informa. Eu, como um profissional de comunicação, eu não tenho, eu não vejo as redes sociais como fonte de informação. É isso que o Atila disse. É fácil para eu me comunicar com quem está longe. Eu tenho parente, tenho amigos fora do Brasil. Como ferramenta de trabalho, e inclusive agora, nessa época de pandemia, para que a maioria dos profissionais de imprensa e de comunicação trabalhem em casa, é imprescindível você usar o WhatsApp para as entrevistas. Sim. Grandes emissoras estão fazendo isso, você percebe que o repórter está na casa dele e faz a entrevista com o entrevistado pela rede social. Aí sim, como ferramenta de comunicação, como possibilidade, entretenimento, porque você pode ter, mas como eu peço às pessoas que não tratem, não vejam as redes sociais como fonte de informação. Nós, no Brasil, temos grandes veículos de comunicação que dão conta. Lógico, a pessoa fala, tem a imparcialidade, a parcialidade, a tendência. Isso tem. Só que nós temos também o discernimento de comparar as informações que você recebe de um veículo de comunicação com o outro. Então, a gente tem essa liberdade. Então, assim, não tratem as redes sociais como fonte de informação. Isso é um equívoco. Nós estamos recebendo aqui, Beto, uma pergunta da Valéria Terradas. Ela está dizendo o seguinte. Vocês não acham que a fake news hoje são a culpa dos erros grosseiros de entidades ditas de conceito e erram grosseiramente? Exemplo, a OMS, em novembro, quando esse vírus já estava bombando na China, disse que não era transmissível em humanos e, recentemente, o ministro Mandetta sempre prorrogando o pico da contaminação deste vírus. Não é mais fácil assumir os erros? Ela está fazendo aqui uma comparação, Beto, entre a fala da OMS com a fala do Mandetta em relação à propagação das notícias. Sim, mas aí o que eu quero deixar claro também é que as pessoas falam, criticam muito o órgão de imprensa ou o profissional de imprensa por essa dúvida que surge nesse caso. A culpa não é do... Eu tenho que falar isso. A culpa não é do veículo ou do profissional. Como ela citou, a OMS passa uma informação, o ministro, de repente, passa outra. Esse conflito está nas fontes de informação. Nós, jornalistas, como você sabe, a gente recebe a informação e a gente, por obrigação, tem sempre que ouvir os dois lados, numa notícia factual. Nesse caso, não existe ouvir os dois lados. Tem que ouvir a maior quantidade de fontes possível, porque é um tema complexo. É a sala de pública. Agora, se a OMS, que é a autoridade máxima no assunto, passa as informações e, de repente, há um desencontro ou o país que recebe trata de outra forma, isso tem que ser debatido. É a questão da informação, mas não é o veículo de comunicação que está passando as informações distorcidas. Essa informação pode estar distorcida já na fonte. Então, o profissional filtra, se há uma dúvida, ele volta a perguntar, depois ouve outra fonte e assim vai. Coloca na matéria, seja televisiva ou escrita, o resultado do trabalho dele. Agora, não está tratando ali de fake, ela não citou fake news, né? É disseminar as dívidas, eliminar as dúvidas possíveis que o leitor, o telespectador, possa ter. Não, mas ela chega a escrever, a falar da fake news na pergunta. Ô, Beto, mas eu queria aproveitar, eu acho que você abre na sua fala uma possibilidade de uma velha discussão que nós jornalistas enfrentamos desde 2009, que é a derrubada da exigência do diploma pelo Supremo Tribunal Federal para a profissão, para o exercício da profissão de jornalista. Agora, eu gostaria de saber, como é que essa situação do Supremo Tribunal Federal pode impactar neste momento em que a gente precisa tanto de notícias realmente apuradas e checadas? Beto. Então, Anderson, é legal essa pergunta sua, porque nós jornalistas, a profissão de jornalista vem sofrendo constantes ataques, esse do diploma, a derrubada da obrigatoriedade foi o primeiro e a gente, os sindicatos, os profissionais se impuseram a isso. Só que isso cabe, é uma questão de empresa, aí cabe ao empresário que vai contratar o jornalista avaliar isso. Tá, a gente vinha nessa, você leu uma aí. Agora, é triste, eu falo da nossa sobrevivência na profissão hoje no Brasil, porque a autoridade máxima do país diminui diariamente a função do jornalista. Todo mundo aqui já assistiu trechos do presidente falando, se referindo aos jornalistas, se referindo aos órgãos de imprensa, tudo bem, ele como presidente tem todo o direito de criticar, de cobrar de determinados órgãos de imprensa, a questão da verdade é parcialidade, é um direito de toda pessoa. Se o jornalismo, se a empresa jornalística, se o jornalista pecou pela ética, ele tem que ser punido. Agora, o que tem a vir é uma generalização, nós estamos sofrendo um massacre diário por parte das autoridades máximas do nosso país e isso vem se refletindo na população. Eu já vi ataques de pessoas, profissionais de emissora que estão fazendo o trabalho na rua, que é um profissional como eu, que está na rua, nesse tempo de pandemia, está correndo risco e eles estão lá preocupados com a notícia, porque a preocupação do jornalista é levar a notícia até telespectador, leitor, internauta. É, talvez, José, eu quero que depois você volte nessa questão, porque talvez você esteja abrindo aí uma discussão para tratar assessoria de imprensa e atividade do jornalista que representa um órgão de comunicação. Porque, às vezes, me dá a impressão, José, e eu também tenho essa preocupação, que há uma necessidade de que a notícia seja veiculada pelo viés de interesse, por exemplo, de um governo, de uma certa entidade. E, na verdade, não é exatamente essa a função de um jornalista. Eu quero que depois você comente essa relação, até para explicar para o nosso internauta a diferença entre assessoria de imprensa e atividade jornalística, mas está chegando aqui uma pergunta da Juliana Nunes. Ela diz o seguinte, existem pontos a serem observados em uma notícia que dê para identificar que se trata de uma fake news? Muito interessante a pergunta, Beto. Interessante, Juliana. Sim, o que eu digo assim, nós jornalistas estamos para a notícia como o médico está para a saúde. Por exemplo, você tem um amigo médico, aí você fala, viu, esse remédio aqui é bom para isso? Me explica, porque falaram e tal, então você vai consultar um profissional. E nós jornalistas, o pessoal de imprensa, de comunicação, a gente tem tratado disso como que... E é obrigação nossa como profissional. O que eu falo para meus familiares, para meus amigos que vêm com essa demanda é, verifique a fonte. Não dá para explicar, tecnicamente, como que nós jornalistas a gente sabe de uma notícia. A construção, eu digo, de um texto jornalista, o que a gente chama de lead, né? Que responde as perguntas, o que, quando, onde, por quê e como. Não dá para ser técnico a esse ponto, mas assim, vamos verificar a fonte. De repente, hoje mesmo, minha irmã mandou no grupo da família uma notícia que uma tal jornalista escreveu que a cloroquina é de fato um remédio que trata, que cura o coronavírus. Aí tem um texto lá explicando e embaixo o recado, passe à frente. Eu falei, não. Eu não sei quem é essa jornalista, não é citado o veículo de imprensa para o qual ela trabalha. Não tive tempo de pesquisar. Eu falei, então, essa notícia, o que eu falo para as pessoas é, não propague o que você não sabe. De repente, é uma ofensa a alguém e... É uma fofoca, né? Digamos assim. Nesse caso, não. Mas é assim, cria-se expectativas. E como eu disse que a pretensão do coronavírus, do fake news, desculpa, é criar dúvida... Sim. E infelizmente, a gente está vivendo no Brasil hoje, enquanto os outros países se preocuparam com a... Só abrindo um parênteses. Com a cura e o bem-estar da população, o coronavírus está inserido numa disputa política, que isso é um crime para a humanidade, que eu penso assim. Então, a gente tem que se preocupar com isso. A gente não pode alimentar essa onda de fake news de pessoas que querem agradar um e desagradar outro e propagam essas notícias. Então, era uma notícia simples, que falava da cura. Mas isso não é comprovado. Não está comprovadamente, cientificamente, não está provado isso. E quando houver, eu tenho certeza que de onde vier essa informação, vai ter aquelas coletivas imprensa que vão chamar e vão dizer isso. Para que a informação saia de forma uniforme e chegue a todo mundo. Agora, esses posts que são soltados nas redes sociais, a gente tem que se confiar de tudo. Então, assim, Juliana e quem nos assiste, veja a fonte da notícia. Eu não vou citar aqui nome de órgãos de imprensa, que nós não estamos aqui para isso. Mas tem sempre um órgão de imprensa que a pessoa confia mais. Então, vamos lá ver se o jornal, se a ebisora tal deu. Entra no site, a gente tem essa possibilidade hoje. Ou usa o Google. Dá um Google e vai aparecer pelo menos duas ou três opções, se for verdade, de informação. E você compara. Beto, eu quero agradecer aqui a audiência do Carlinhos Sartori e do Denis Moraes, que nos acompanham. E a Aline e o Rogério também. Bem, Beto, antes de passarmos para a pergunta aqui do Luiz Raul, eu quero aproveitar um pouco essa linha, essa reflexão que você propôs e pedir para que você desenvolva uma reflexão em cima da postura. Eu queria que você pensasse agora, José, falasse sobre a questão da diferença de postura do Ministério da Saúde com o governo. Eu queria saber se essa relação, ela é um campo propício à criação, à divulgação e à propagação da fake news. Com certeza. É um celeiro de opções para quem alimenta. E como eu comecei falando que a fake news surgiu na política, Então, como eu disse há pouco, a gente vive em uma disputa política. Tem dois lados aí, o coronavírus no Brasil. Então, é um campo que o ministro fala, tem se pronunciado constantemente, o presidente também. Então, os lados, infelizmente, não devia ser assim, mas está. Estão em lados opostos. Tanto o Ministério quanto o governo federal. Não estou dizendo aqui quem está certo, mas a gente acompanha e todo o brasileiro sabe que existe um conflito aí. Nesse conflito, tem as pessoas que tendem pelo lado do ministro, pelo lado do governo, ou pelo governo federal, ou pelo lado do governo estadual. Então, para quem tem a baixeza de viver de fake news, é um campo fértil. E mais ainda, mais uma vez alerta, para as pessoas terem cuidado no tipo de filtrar a informação que elas recebem e que elas repassam também. Maravilha. O Beto, está chegando aqui, Luiz Raul. Ele diz assim, concordo que as redes sociais não são fontes de informações, mas em quem podemos confiar se muitas empresas televisivas, como escritas, também não são confiáveis? Obrigado, Luiz Raul, pela pergunta. Bem, aquilo que não é confiável a mim, eu abandono. O que não me agrega, a tendência é que a gente se distancie. Então, se a televisão, o jornal, o site, você acha não confiável, migre e passe a consumir informação de outro site. Não é possível que não tenhamos outras opções de informação. Então, a dica é essa, como eu disse há pouco, é você procurar por fontes confiáveis. Aí a pessoa pode dizer assim, ah, mas quem me passou essa informação foi um conhecido meu que trabalha no Ministério da Saúde. Isso não exime a pessoa de trazer um fake news, de estar reproduzindo um fake news. Essa questão de, agora, se é uma pessoa que trabalha, não estou puxando para o lado do jornalista, por exemplo, se é um jornalista de uma emissora de televisão que passou, ainda assim a gente tem que ter dúvida. Então, assim, eu vou pela informação oficial. A fonte também. Hoje, nós temos, falou em rede social, e é muito bom que o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Estado, eles estão usando, dispondo das redes sociais, dos profissionais de comunicação que eles têm, e são muito capacitados, para utilizar essas ferramentas, para que a informação, em tempos de coronavírus, chegue à população de uma forma oficial. Então, se, como o Luiz perguntou há pouco, então, se ele não se vê em condições de acreditar, se ele discorda, desconfia das informações dos veículos de imprensa, então, nesse caso, passe a acessar as redes sociais desses órgãos oficiais, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde, que, com certeza, ali, a informação é oficial, vem de quem está gerenciando toda essa crise. Então, não há que você ter dúvida com relação a isso. Maravilha. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aqui com a entrevista com o Beto Silva, jornalista, discutindo fake news em tempos de pandemia. Só um minutinho e a gente já retorna. Se você é empresário, não tem tempo e tem dificuldade ao acesso às informações contábeis, se as preocupações são relacionadas à contabilidade, riscos fiscais e tributários, deixe especialistas fazerem isso por você. Na Etecom Contabilidade, você encontra serviços que atendem às suas necessidades. Em um mercado cada vez mais competitivo, o empresário precisa de tempo para pensar o seu negócio, buscar novos mercados e fidelizar clientes. Uma empresa de contabilidade deve ser sinônimo de confiabilidade, tendo como pontos-chave competência e responsabilidade no desenvolvimento do seu trabalho. A era digital e o avanço da tecnologia na contabilidade possibilitam acompanhamento em tempo real das alterações da legislação. A Etecom acompanha as transformações e seus impactos no meio empresarial. Para isso, mantém parcerias apoiadas no conhecimento, confiança e know-how. Desde 1978, contabiliza o sucesso dos empreendedores que confiam em serviços executados com a inovação que a própria atividade exige. Investimentos constantes em tecnologia de ponta fazem da Etecom uma empresa diferenciada na execução de serviços com qualidade comprovada, eficácia e ética. Com o certificado ISO 9001-2015, é uma das poucas empresas de contabilidade a conquistar o CSI, Certificado de Segurança da Informação. O atendimento às necessidades das empresas, em conformidade com as legislações fiscais e tributárias, promove oportunidades para que os profissionais estejam aptos a executarem seus serviços dentro das normas legais, participando de treinamentos internos e externos. Sua política de qualidade visa atender aos requisitos das normas legais e dos clientes, prestando serviços buscando melhoria contínua e eficácia do sistema de gestão da qualidade. Ética, profissionalismo, integridade e transparência. Contando com profissionais com reconhecida capacidade técnica, a Etecom Contabilidade oferece a tranquilidade que o empreendedor precisa para gerir os seus negócios. Etecom Contabilidade. Para nós, cada cliente é único, exclusivo como você. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira conversa com o jornalista Beto Silva sobre fake news em tempos de pandemia. Inclusive, você que chegou agora, se quiser encaminhar uma pergunta para o nosso convidado, fique absolutamente à vontade. Se a gente não conseguir responder aqui, depois todas as perguntas serão encaminhadas e ele faz questão depois de dar um retorno para cada um dos nossos internautas. Beto, eu quero retomar uma questão aqui, porém antes eu quero agradecer, vou pedir para o meu diretor, estou recebendo aqui, Ilza Romera, pela audiência. Obrigado, Ilza, por nos acompanhar. Quero retomar aqui, Beto, a questão que a gente tinha citado no primeiro bloco, que é a questão da assessoria de imprensa versus a atividade jornalística. Eu queria que você descrevesse, falasse sobre isso no contexto político. Como é que isso funciona? Como é que os interesses se posicionam nesse sentido? Só lembrando que a assessoria de imprensa também é uma atividade jornalística. A gente costuma dizer no nosso meio que estamos de lados opostos do balcão. O jornalista de veículo está de um lado e o assessor de imprensa do outro do balcão. Existe um balcão entre esses, que é a troca de informações. Eu trabalho para um jornal e eu elogiei para a pessoa responsável pela assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde, pela qualidade das informações, pela prestatividade, pela disposição em atender às demandas, porque a demanda do jornalista é a demanda do povo. Nós estamos preocupados em passar para a população as principais dúvidas com relação à doença. Então a gente vai lá e questiona o órgão oficial via assessoria de imprensa para poder trazer para a população. Aproveitando o gancho da Secretaria de Estado da Saúde, eu quero também aqui te fazer um testemunho sobre a qualidade e um elogio à assessoria de imprensa de Americana, da Prefeitura de Americana. Eles têm uma preocupação de passar didaticamente o número de casos, a evolução dos casos descartados, a evolução de cura, de casos de cura. E isso é bom porque eu tenho escrito por dia duas páginas de jornal sobre o coronavírus. Então para a gente que está nessa produção diária de informação, quanto mais fácil, fácil assim, não estou falando de informação fácil, mas quanto mais acessível for essa informação, melhor para todo mundo nesse processo de produção de informação. Então é assim, a gente estava comentando agora há pouco no intervalo, falando que a assessoria de imprensa tem aquela preocupação e, lógico, ela tem o dever de passar a informação do assessorado dela. Na questão política, é claro que o prefeito, o governador, ele quer que a equipe dele passe para os vagos da imprensa aquilo que ele defende, aquilo que é bom para o governo dele. E também nessa época tem que ser o que é bom para a sociedade. Então a gente recebe esse material e nós, como jornalista, nós temos a obrigação de filtrar, de evitar os exageros. Por exemplo, eu falo, onde eu trabalho tem estagiários, eu falo assim, olha, quando você pega um texto que vem de uma assessoria, a primeira coisa que você faz é tirar os adjetivos. Sabe aquela... Sim. Enche... As qualidades, né? É, vem destacando muito a ação do governo, do prefeito, da prefeitura, então isso aí não interessa para... Eles estão fazendo o papel deles, então a gente tem que se ater à informação. O que de ações o governo está fazendo com relação ao coronavírus? Isso, isso e isso. Não vamos colocar que o prefeito está empenhado, todos temos que estar empenhado. Então a gente tem que filtrar por aí. E é um trabalho que, como um assessor, é um jornalista e como repórter idem, é uma relação que tem que ser de respeito, de ética e sem cobranças, assim... Porque muito jornalista que é assessor se coloca como um porta-voz, ele deixa de ser o assessor que é o meio, o canal de informação entre o assessorado dele e o repórter e passa a ser um defensor. Parece que ele tem um escudo, que ele quer defender esse assessorado dele a todo custo. E não é isso. Eu creio que o assessor, que é jornalista, que passou por uma formação e vivência, deve entender que não é esse o papel dele. Ele tem que estar ali como mediador e meio de passar uma mensagem para o público. Ô Beto, nós estamos recebendo aqui uma pergunta do Claudio Mariano, através da página dele, né, Fatos do Cotidiano em Santa Bárbara. Ele está dizendo o seguinte. José Roberto, você acredita hoje em fonte de assessoria na região? Você, que é jornalista, você acha que caiu a qualidade dos jornalistas da imprensa em algumas cidades? Deve ser o Claudio Mariano o fotógrafo, né? Um abraço, Claudio. É o Claudio Mariano. Então, assim, estou recebendo uma informação aqui, na verdade, são duas perguntas. Ô Beto, a primeira é se você acredita na fonte da assessoria na nossa região. Essa é uma primeira pergunta. E a segunda, dizendo que se a qualidade dos profissionais de imprensa caiu na nossa região. Bem, nós temos que acreditar na assessoria de imprensa, né, como jornalistas. Assim, uma que são colegas nossas, independentemente disso, é a fala oficial. Então, eu não quero crer que as assessorias de imprensa de algum, ou seja, de órgão oficial ou privado, estejam passando informação que não seja a verdade. O que pode haver é... Essa verdade pode chegar de outras formas. Pode haver uma blindagem, uma manobra para que essa informação não chegue do jeito que ela é. Mas aí cabe ao jornalista o discernimento. A gente tem por obrigação desconfiar de tudo. Então, se você recebe uma informação de uma assessoria que você sabe e você duvida que seja real, você tem que ir a outras fontes para tentar contrapor aquela informação e chegar a um... e trazer para o leitor, para o nosso público, uma... a verdade mais próxima da realidade, né. Roberto, você acha que ampliando essa preocupação com relação à questão do fake news, eu queria que você comentasse aqui sobre as ferramentas que alguns veículos de comunicação colocam aí à disposição para exatamente verificar essa questão do fake news. Aqui eu até quero citar dois, né, que é o projeto Comprova e o fato ou fake. Você acha que essas ferramentas, elas são realmente efetivas nesse sentido, Beto? Creio que sim, mas o que eu acho que falta é o público usá-las, né. Assim, recebe hoje, por conta da facilidade que é, você recebe pelo celular a informação, raramente a pessoa que está usando o celular pode estar em trânsito, né, digamos, ou estar no trabalho, ela não vai ter aquele tempo de checagem. Então, são salutares, eu acho, é uma ferramenta de combate ao fake news, mas ela não é efetiva, né, porque ele não vai ter um remédio efetivo para o fake news, porque é uma linha de produção. Eu estava lendo uma entrevista, uma reportagem do Correio Brasiliense, que o repórter ouviu, num período eleitoral, três chefes de uma linha de produção de fake news, era numa época de eleição. Não sei se foi a última, que ele não cita, porque foi um compromisso que ele teve. O repórter teve de não citar o período. Mas, o repórter diz na matéria que esse produtor de fake news, ele tem uma equipe, né, tem ex-jornalistas, porque eu quero deixar, até achei interessante ele colocar essa ex-jornalista, porque um jornalista tem que ter um compromisso com a verdade, né. Sim. Agora, ele não pode estar trabalhando para mentira. chegam a receber 500 mil reais de cada candidato que utiliza desse mecanismo baixo aí, né, que é o fake news. Então, é por isso que eu falo que é uma linha de produção. Agora, não sei se a gente está respondendo as perguntas do Mariano. Eu creio que sim. Eu quero aproveitar, o Beto, até para a gente já caminhar para o fim do nosso programa aqui. Recentemente, a vice-presidente do grupo Facebook para a América Latina fez, chamou a atenção, né, para essa questão de se informar através das redes sociais, que está muito ligada com a fala do Atila Yamarino. E aí, eu gostaria de saber, nós estamos falando de uma das principais redes sociais, né, ou o maior grupo de rede social do mundo, né, e você ter uma fala nesse sentido, eu acho que ela vem, o Beto, chamar muita atenção, aliás, despertar ainda mais atenção para esse tipo de atividade que nós estamos conversando aqui. É, a Meryn Lau, né, ela é a representante do grupo Facebook, que engloba o Instagram e o WhatsApp, na América Latina, ela é a líder, né. E ela disse que para combater o coronavírus, é preciso o embate, e o grupo Facebook, segundo ela, tem feito esse embate ao fake news, a notícia falsa. Então, o que ela disse é que foram contratados recentemente mais de 30 mil pessoas, de profissionais, para combater o fake news nesses grupos, nessas redes sociais. Ô Beto, está chegando uma pergunta aqui da Patrícia Oligari, mas é sério isso? Fake news sempre existiu? Era mais conhecida como mentira, o termo fake news é americano e viralizou por conta do presidente Donald Trump. E está claro que os jornalistas que recebem ordem da emissora, e se a emissora barra o presidente em questão, de birra do presidente em questão, e eles começam a dramatizar a matéria, como um único foco para desestabilizar. Os únicos jornalistas que ainda não estão vendidos são os jornalistas autônomos, e por isso surgiu tantos pequenos canais alternativos. Na verdade, é um comentário que a Patrícia faz aqui em relação à sua fala. Roberto. Sim, ela fala do surgimento dos canais alternativos, como eu disse, o jornalismo tem passado por crises, crises institucionais, com a questão do diploma, depois essa diminuição do profissional, e a chegada da tecnologia que os jornais impressos, revistas, estão dizimados, estão fadados ao fim. Então isso obrigou os jornalistas, os profissionais, a migrarem para outras áreas. E os canais alternativos são reflexo disso. Agora sim, como ela disse, tem bastante jogo de interesses, que é a birra que ela cita, se o dono do jornal tem uma birra com o prefeito. Existe isso, mas não chega a ser em verdades. Não é porque o empresário de comunicação não gosta do presidente que vai chegar ao ponto de criar fake news. Não. Eu acho assim, a referência que ela faz aí é a questão da cobrança ser mais efetiva e de se apegar mais aos pontos negativos do governo. Isso existe. A gente não pode dizer que é romantismo falar que não tem parcialidade, que existe imparcialidade no jornalismo. Isso aí é utopia. Tem sim, tem jogo de interesse sim. Só que assim, nós tratamos, o jornalista trata com a verdade. Então, essa verdade que ele defende, ela pode ser para o empresário usada de outras formas. Se o prefeito tem um problema com o tribunal de contas, devido a algum ato dele enquanto administrador, esse empresário vai fazer questão de que esse jornalista investigue isso e que retrate. Mas nunca vai ser uma mentira. Até porque o prefeito vai ter a oportunidade de se explicar e a questão fica equacionada. Como deve acontecer também em outras instâncias, municipal, estadual, federal. Eu acredito que esses órgãos de imprensa que são odiados pelo presidente da república, ele é questionado. Eu acho que ninguém chega com uma manchete ou uma abertura de um telejornal falando uma mentira sobre o presidente, porque isso aí implica em algo muito sério. Temos a justiça, a gente responde a justiça. A gente pode responder perante a justiça. Então, existe essa preocupação. O que existe hoje é essa questão. Os pontos negativos do governo são mais destacados por alguns órgãos de imprensa. E que isso não pode ser questionado como uma questão, levado para uma questão ética ou não. Se houver a... Se a notícia for tratada dentro dos parâmetros éticos da profissão, não há o que se reclamar. Beto Silva, o tempo passou muito rápido. Claro que esse assunto aqui daria para conversar ainda por um longo tempo. E depois eu vou pedir para que você entre em contato com as perguntas aí que a gente não conseguiu encaminhar aqui, responder. Mas eu quero agradecer muito a sua presença, a sua vinda aqui e os seus esclarecimentos. Obrigado, Beto. Eu que agradeço pela oportunidade. Passou, de fato, muito rápido. A gente teria muita coisa para conversar ainda. Eu me disponho e me proponho a responder as perguntas dos internautas que chegaram e que estão na técnica e depois passem para mim com o contato que eu respondo, porque nós temos a facilidade das redes sociais. Então, ela está aí para isso. Maravilha. Obrigado mais uma vez, Beto. Muito obrigado a você. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço e até mais. Fique atento aos nossos canais.